Olá, você está no canal do Hilário Bock Jr. E a novidade que eu tenho para vocês é que no dia 16, no dia 21 e no dia 23 eu vou fazer três lives sobre as novas regras da Previdência Social daquela portaria que foi publicada pelo INSS no dia 6 de dezembro. Então, olha, se você não quer perder nada, é simples. É só se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações lá no sininho. Porque aí eu aviso você no dia da live, sempre às 18 horas, dia 16, dia 21 e 23 temas novíssimos que fazem parte da nova interpretação do INSS sobre contribuições em atraso do trabalhador autônomo sobre as novas regras do PPP para ter aposentadoria especial e também a interpretação sobre ruído, como as pessoas podem se aposentar quando estão expostas a agentes físicos. Então, é só se inscrever aqui no nosso canal.